O Messi foi o melhor com o que você jogou? É uma pergunta que me fazem normalmente. Vamos responder assim. No auge de todos que eu joguei. Eu joguei com o Ronaldo Fenômeno, joguei com o Ronaldinho Gaúcho, joguei com o Messi, joguei com o Henry, Iniesta, o maior jogador espanhol da história. Eu vou ficar com o Ronaldinho Gaúcho no auge. Não joguei com o Neymar, joguei contra ele poucas vezes. Então ali o Messi no auge dele, eu já tinha parado. Eu cheguei a participar de uma semifinal de Champions contra aquele Barcelona no Guardiola, que foi o gol do Iniesta, os 90 minutos de jogo lá, o chute fora da área. Então, para responder, o Ronaldinho Gaúcho... Contra também. Contra também.